E aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui o professor Diego com vocês, tá? Só lembrando para avisar, esse é mais um trecho da aula que a gente fez lá na Casa Branca, tá? Uma aula que a gente fez para no retorno das atividades, é claro que é um retorno gradual, coisa mais lenta, coisa mais controlada, tá? Poucos alunos ainda, a gente manteve a distância e nesse aqui a gente vai falar a respeito de alguns exercícios de braço, a gente usou alguns halteres e a gente fez alguns exercícios que a gente já tinha visto lá nas videoaulas lá, tá bom? Então um abraço para vocês gente, espero que vocês gostem aí, a gente fez pouca coisa, claro retorno a gente fez mais uma conversa a respeito do que se passou, a respeito de todo esse tempo parado, como foi, né? Porque foi quase um, foi muito tempo parado, tá? E a gente está voltando agora a um retorno gradual, beleza pessoal? Tchau! 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 Só pra agradecer, tá? Quem chegou aqui, quem assistiu o vídeo completo, beleza? Nesse vídeo a gente fez alguns exercícios de braço E a gente fez alguns exercícios de abdômen, tá? Coisa bem simples, que nem eu falei O pessoal tá voltando agora O pessoal tá um pouco sedentário, tá um pouquinho fora de ritmo Entendeu? Então não é fácil voltar com força total A gente tem que adequar o aluno Adequar a realidade do aluno e voltando devagarzinho Tá? Mas foi um retorno importante Pro pessoal que tava lá, as meninas que estavam lá acompanhando as aulas Foi um retorno importante pra elas Que elas falaram que fazia tempo que estavam sem treinar E a gente não entende E a gente pensa que não Mas o impacto é que faz a falta de atividade física Nas pessoas, tá bom? Então a gente percebe como elas voltaram Não debilitadas, mas elas voltaram com um condicionamento Bem abaixo do que era antigamente Antigamente a gente fazia alguns exercícios mais pesados Fazia um treino bem avançado já com elas E agora a gente teve que dar Alguns passos pra trás, tá bom? Mas isso é uma questão de tempo Logo logo as coisas vão voltar ao normal e o ritmo vai voltar Beleza, gente? Lembrando, a gente seguiu todos os protocolos Tá? De saúde, à distância Passamos o álcool em gel Tá? Todo mundo lá já tá vacinado Então já fizeram a vacinação Já fizeram, tomaram as duas doses Tá bom? Eu tomei a minha primeira ainda Já vou tomar a segunda Mas então a gente tá fazendo tudo dentro dos parâmetros Dentro dos protocolos Beleza, gente? Um abraço pra vocês Acompanhem as aulas aí Acompanhem as atividades no canal E quem puder, mora perto Aparece na aula Beleza, gente? Um abraço Acompanhem as atividades no canal